Vocês falaram tanto sobre esse filme pra mim que eu tive que assistir Os Carrinhos, A Grande Corrida, e que filme emocionante, cheio de ação, aventura e altas intrigas. E eu separei aqui os três momentos que eu mais gostei, mas atenção, tem spoilers nesse vídeo, então se você quer assistir com surpresas esse grande clássico do cinema, assiste primeiro e depois volta aqui. E começamos o filme com a sobrinha do V8 dando uma patada no tio, que tava lá cagando regras sobre quem gosta de corrida. Outro momento muito bom é quando o Tony diz que pode correr e os membros da equipe dão muita risada na cara dele. E aí logo depois de vencer a corrida ele volta e os caras falam isso aí. Aliás, quase não aceitou o que ocorresse. E por último eu queria destacar aquela sequência quase que interminável do Tony e do Combo andando na pista lançando uma série de trocadilhos maravilhosos. O que houve com você, garoto? Parece que está com o freio de mão puxado. Ei, para com isso, você vai acabar amassando minha lataria. Promete que não vai tirar sarro do meu para-brisa? E esse aqui com certeza é o meu trocadilho favorito. E você aí que é um verdadeiro fã dos carrinhos, tem os DVDs e até o cobertor da série. Qual é a sua cena favorita? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Deixe sua opinião aqui nos comentários.